Quer aprender a fazer esse crostine de frango delicioso? Fique até o final do vídeo! Se você quer aprender, vem comigo! Vamos começar batendo no processador um peito de frango grande e sem osso, um peito, dois ovos e tempero a gosto. Eu estou usando sal, páprica defumada, chimchurri e pimenta do reino. Prontinho! Já bati bem e a mistura virou uma pasta como eu queria. Agora eu vou passar para uma assadeira forrada com papel manteiga. Eu acertei usando uma espátula e a camada não pode ficar nem muito fina, nem muito grossa. Agora eu vou regar um pouco de azeite. E vou levar para assar no foro já pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Vamos começar refogando numa panela, três aliporós picados. E já vou colocar também um pouquinho de sal. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de cream cheese e uma colher de sopa de creme de leite. Tá gostando do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E já vou acrescentar duas colheres de sopa de cebolinha picada. Prontinho, galera! Eu já tirei também a assadeira do forno. Agora vamos acrescentar o recheio. E vou finalizar com folhinhas de manjericão e queijo parmesão ralado. E vou levar ao forno por mais 15 minutinhos e já volto para mostrar para vocês. Crostini de frango já pronto. E olha só que coisa mais linda, galera! E que cheirinho incrível! Agora eu vou cortar para a gente saborear. Olha só, pessoal! Que delícia, pessoal! Pessoal, essa receita é maravilhosa! É uma receita super prática, uma refeição super saudável e nutritiva. E além de tudo, é deliciosa! Beijão e até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau